Bora Seguinte Temos aqui o princípio básico, que é o Wolf E eu separei em seguintes coisas Reparem bem aqui, rapaziada Separei em primeiro Treino, que é pra você melhorar Tomada de decisões Fortitude mental Team play, comunicação Conhecimento relacionado ao jogo Mecânica das skills e atitude Beleza? Aqui eu vou começar pelo treino E a gente vai seguindo, tá? Treino, é o seguinte O treino, nada mais do que você treina pra você melhorar no jogo O que você torna pela memória muscular O que é memória muscular? Pra quem nunca jogou FPS, memória muscular Nada mais, nada menos É aquele tipo de coisa que você faz no automático De tanto você praticar, você tem uma memória muscular Seus músculos se acostumaram a fazer aquele movimento De tanto você praticar De tanto você jogar E as vezes você adquire sem treino, só jogando Mas o treino, ele meio que te fortifica Pra fazer isso a longo prazo O treino meio que ele te faz fazer isso várias, várias vezes Que você já faz automático Sem pensar em nada, tá ligado? Então temos o treino Aí você pode fazer um treino sozinho Um treino coletivo Vou começar com um coletivo que ele é menor Que eu acho interessante Que é o seguinte O treino coletivo vocês podem fazer o que? Analisar a replay do seu time em campeonatos Por quê? As vezes tipo assim Atualmente não temos replays Mas temos as streams, rapaziada Eu faço live de quase tudo nessa porra desse jogo Você pode assistir uma live do seu time jogando E você analisar Poxa, a gente vacilou naquilo Ah, olha esse erro que a gente errou Olha aquilo ali que a gente fez certo Tá ligado? Você assiste o seu estilo de jogo Isso é muito rico, cara Isso é muito rico Inclusive, eu tinha ativado Para só sub Poder ver replay Só que eu tirei isso agora Já tirei isso Porque pra deixar pra todos assistirem Esse conteúdo do Void É um conteúdo que pode ser muito Pode agregar bastante, tá ligado? Outra coisa Temos estudar Barra buscar estratégias e táticas Ah, mas como que eu busco Estratégias e táticas Isso caralho Catenácio, ó Escrevi até errado Mano, mete no Google Um catenácio da vida Olha No futebol Moderno No futebol europeu Existem cinco táticas Que você pode se inspirar Pra você fazer Que é o seguinte Chiquitá Espanhol Temos o futebol guerreiro Dos ingleses O Gengenpress Dos alemães O catenácio dos italianos E por último O futebol Total dos holandeses Que é o básico Básico Pra quem quer aprender tática O futebol tem conteúdo a rodo Na internet pra isso Isso pode ser bom Mas claro que você tem que saber Interpretar pro jogo Porque o jogo não é igual A vida real Futebol na vida real é uma coisa E o off Taticamente é outro Tá ligado? Bom, treino sozinho aqui Tem várias coisas aqui, ó Guardadinhos individuais Aquecimento Importante aquecer antes de jogos Pô, tenta jogar um joguinho antes Um mistooso antes Faz bem Mano, não jogou Nenhuma partida no dia Um aquecimento Ele salva, tá ligado? Garante que você vai jogar No seu 100% Ou pelo menos Aquele 90% Bom Que é o ideal Tá ligado? Aqui eu botei Um tipo de treino Que você pode fazer sozinho Entrar no modo treino Chute a gol Domínio batendo a bola Na parede Entre outros Aqui, etc Você pode criar seu treino Existem meios De criar seu treino Você tem que ser inteligente Nisso agora, tá? Agora decisões de jogo Que depende do que você vai fazer No jogo Que é tipo Relacionado com tomada De decisões E com a noção de jogo Que é a noção de jogo Essencial Você pode saber A mecânica do jogo Você pode fazer tudo certo Mas se você não tem noção de jogo Se você não sabe O que fazer Com a pelota Nos seus pés Você tá perdido E você é um pereba E você tem que melhorar De alguma forma Você pode ter A melhor técnica do mundo Mas se você não tiver A porra da tomada De decisões Corretas A noção de jogo Você vai ser um merda Às vezes É melhor você ter noção de jogo E ser um merda Na habilidade Porque a noção de jogo É muito rica Tá ligado? É muito riquíssima Enfim Decisões de jogo Como que você pode melhorar Suas decisões de jogo Analisar seu próprio desempenho Em replays Barra transmissões Analisar replays Barra transmissões De outros times Estudar outros jogadores Com a mesma posição Esse daqui Eu acho que é o ideal Ah, poxa Tem um atacante bom ali Aquele cara eu conheço Aquele cara ataca bem Eu vou observar Como é que ele joga Vou assistir um camp dele Vou assistir um campeonato dele Vou observar o que ele faz No forfão Vou tirar um tempo Pra eu fazer isso Cara, se você tira um tempo Que isso, sei lá Anota Ou só observa Olha isso que ele tá fazendo Não imitar Se inspirar em uma pessoa Pra agregar o seu jogo É muito rico É riquíssimo É belo É maravilhoso Até Enfim Prosseguindo aqui Agora Tomada de decisões Que aqui tem várias coisas Mas vamos começar então Com o playmaker Que é o que? Playmaker No inglês É geralmente usado Para o jogador Que é craque Mas o playmaker Original É aquele jogador Que tem uma tomada De decisões Inteligente Aquele cara que arma o jogo O tal do camisa 10 O arquetípico camisa 10 Que fala Aí Aí que entra Tomada de decisões É quando você joga Pra sua equipe É quando você observa Antes da bola Cair no seu pé Você tá olhando Se alguém tá passando É quando você pensa Vou dar um drible aqui Que eu vou conseguir espaço Que eu vou tocar Naquele cara ali É isso O playmaker Jogar em desvantagem Saber jogar Quando tá jogando Com menos um Repito Menos um Pode ser com menos um jogador Literalmente Ou com menos uma pessoa em campo Talvez um cara horrível Um cara horrível Que tá no seu banco de reserva Morfando pra entrar E você põe ele Porque só tem ele online Mas você tem que saber Jogar em desvantagem com ele Você tem que botar na cabeça Desse cara Que ele é o melhor do mundo Que ele é o melhor jogador do mundo Que ele é o melhor Que ele é o best Tá ligado Não tô falando de ninguém específico Tá Só pra dizer Posicionamento Posicionamento Se posicionar em campo Saber aparecer na hora certa E saber fugir da bola Na hora certa Por que fugir da bola Barbosa Tem hora que o seu amigo Vai pegar uma bola ali E ele pode dar um lançamento Preciso em você E você tá na cara dele Puxando marcação à toa Aí o outro cara Vai chegar lá seco Ele vai tomar no cu dele Simples E isso é a coisa Que mais tem no Orf Voltando agora Outra coisa essencial Ler seu adversário Ler o seu oponente Seu inimigo Saber o que ele pode fazer Você conhece o estilo De jogo dele Maravilhoso Você tá na mente dele Entrar na mente dele Também é essencial É quando você sabe Manipular o jogo Do seu adversário Pra provocar o erro dele Isso tem a relação Com a tomada de decisões Com a noção de jogo E também Com ler seu adversário De boa? Bom Eu vou prosseguir aqui Eu já falei de tomada de decisões Vamos prosseguir aqui No meu mapa mental Que é agora Fortitude mental Voltou do AD Barbosa Maravilhoso Perfeito Bom Fortitude mental Nada mais é o seguinte Se manter focado Quando está fácil E jogar o seu máximo Quando está perdendo Muita gente Começa a jogar Um jogo assim E tipo assim Tá ganhando De goleada O jogo Tá easy Aí o cara Faz umas subs ali O cara Troca o time ali E o cara Não tá focado O cara tá desvoeirinho Na cara assim Esse cara é ruim Mas vamos ter o pau dele Esse cara tá desvoeirinho Assim na cara Tá ligado? Normal Normal Eu vejo isso A tempo A tempo A tempo Bom Se manter focado Quando está fácil É mais do que essencial Você tem a mentalidade A fortitude mental De se manter focado Máximo de si Mesmo contra o pior oponente Que você está enfrentando É essencial Pra ser vitorioso Porque aqui O saldo de gol Conta muito A artilharia Conta muito Isso faz diferença Às vezes Ganhar de goleada Faz diferença Entende? Jogar o seu máximo Quando estiver perdendo Jamais Jamais Enxutar o balde Quando estiver perdendo É questão de ética Então eu posso Estar tomando 7x1 Eu tenho que dar o meu máximo Jogando Tomando 7x1 Eu tenho que dar o meu máximo Ali em campo Eu tenho que dar o meu máximo Sem exceção Eu não posso Me entregar menos Em campo Eu tenho que me dedicar O máximo Que eu possa até suar Um ponto assim De eu dedicar o máximo Da minha equipe E dizer assim Pô não me sentir um merda Depois assim Eu não me esforcei o suficiente Por isso que eu perdi Entende? É pra isso Que vem a fortitude mental Isso aqui é algo Que é treinável também Você prepara a sua mentalidade Pra isso Você muda a sua mente Pra isso Você molda o seu caráter Pra isso É possível sim Outra coisa que é o Teamplay Que é o Tic Tac Que é você tocar rápido Com a sua equipe ali Vamos no Tic Tac Espanhol Você pode assistir uns vídeos Assim no Tic Tac Aparecer ali pro pivôzinho Também importante Um 2 Um 2 O famoso Toco e me voe Um 2 Um 2 é o muito simples Que é o seguinte Você aparece assim Ó Vamos um 2 aqui Aparece aqui Troca a bola Aí tipo Você já toca logo Tá ligado pro seu componente Pro seu componente não Pro seu companheiro de equipe Aí o pivô E também tem a outra coisa Do pivô Que é o fake pivô Falso pivô O fake pivô Existem dois tipos Do fake pivô No off Que é o fake pivô Com chute Quando o cara vai aparecer Com chute O goleiro toca forte Ele vai bater direto Que é mais complexo E ele é mais comum E ele é mais comum Também pro pessoal do bota Ele já conhece O fake pivô O fp Não o fp de fair play E também temos o fake pivô De você fingir que vai aparecer E o goleiro tocar em outra pessoa Ou seu oponente Não Seu companheiro Tocar em outra pessoa Tá ligado Enfim Também temos a organização espontânea É você saber se organizar em campo De maneira assim Tipo livre Leve e solta Tá ligado Você aparecer em qualquer momento Do jogo ali Espontaneamente Tá ligado Você aparecer a qualquer momento Ali pra contribuir Entende Você fazer de cabeça Tá ligado Isso você vai ganhando Com tempo e experiência Tá rapaziada Isso aqui não Não é muito treinável não Sendo sincero Atitude Coisa que muito time Aqui não tem atitude Time não tem atitude Atitude não quis sentido Individual Sabe o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo Ele não mete aquela assim Eu sou o melhor Eu sou o melhor de todos Se não pensarem assim Não és o melhor Isso é maravilhoso Tô com a postura correta Mas tipo assim Pensa que postura Postura não Pensa que atitude Individual Pra você É você auto se motivar Não você ficar assim Infiorizando Dizendo que você é um merda Que você é um fracassado Entende Entende Isso é essencial Você tem mentalidade Você não é um merda Bota na sua cabeça Que você é o melhor Mesmo que você não seja o melhor Bota na sua cabeça Que você é o melhor Simples Básico Coletiva Promovendo energia positiva Mano Se você tiver com o pior jogador Do mundo no seu time Promove ele Fala Mano tá jogando muito Errou Safe De boa Segue Não xinga Não enche o saco Não seja mal educado Tenha ética Pensa na sua equipe Ao todo Não pensa só em você Seu egoísta do caralho Não pensa só em você Tenha educação Fala com sua equipe Com educação Promove energia Para sua equipe Entende Voltando aqui Evitando comentários Se necessário após Após erro de companheiros Ah seu amigo Seu amigo é um chute Mano 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 Facilitação e build. Vamos lá. Finalização é o seguinte. Tem jeito de você treinar na finalização. Você tem que saber o timing da finalização. Tá ligado? O timing. Porque tem um timing para chutar. Então você estuda. Aí você estuda com o botão esquerdo e o botão direito. Tem a variação, né? Botão direito porque a bola sobe. E você tem que saber chutar no timing certo para a bola subir muito alto. Mas nem tanto para não passar tanto. E esquerdo para você saber pular na hora certa. O futebol é sagrado. E ponto. Outra coisa. Passe. É o seguinte. Existem dois tipos de passe. Que é o safe e o forçado. O safe deveria ser o padrão. Só que as pessoas gostam de só forçar passe. Isso aqui está ligado com tomada de decisões e noção de jogo. É o quê? Você forçar um passe. Tem momento que se força passe, amigo. E tem momento que é para jogar safe. Eu estou de 0 a 0. O jogo ainda não tem nenhum. Ninguém melhor que o outro. Cada um jogo analisado. Um observando como o outro joga. E vai ver qual é do outro. Tá ligado? Então você não força passe. E você toca safe. Eu forço o passe quando eu preciso ganhar. Ou quando eu já estou ganhando. Estou de goleada. Dando um pau. Ou quando eu tenho certeza. Eu estou autoconfiante. Eu tenho aquela confiança absurda. Que eu vou forçar um passe ali. E eu sei que aquele passe vai no pé daquele maluco. Quando você está com essa confiança. Você força um passe. Tá ligado? Aí é o momento ideal para forçar um passe. O safe é o padrão. Você toca de ladinho ali. Faz um pivôzinho. Coisa simples. Movimentação. Saber se movimentar com WSD. O shift também é importante. E saber usar carrinho. O carrinho também tem entregado nisso aqui. Eu não botei. Mas é isso. É básico. Você aprende jogando. Isso aí não vai precisar nem de treino. Mas é mecânica das skills. Isso aqui é o que vai fazer você melhorar no jogo. Isso aqui é o que vai fazer você melhorar no jogo. O básico. O que vai fazer você melhorar no jogo. Isso aqui restante. O restante de tudo isso aqui. É o que complementa você como jogador. É o que complementa você como indivíduo. Como o que faz você jogar melhor do que você joga. Simplesmente. Conhecimento relacionado ao jogo. Aqui a gente tem um meta. Muita gente não conhece esse termo meta. Mas meta é o que? Meta. Tipo assim. Eu tenho uma meta. Tá ligado? Mas um meta em games. É o seguinte. Meta é o seguinte. As coisas que são boas no jogo. Tá ligado? O que é bom no jogo. Tá ligado? Aí aqui entra várias coisas que podem ser boas. Builds boas. Tipo pixels bons ali. Tudo isso tá relacionado com meta do jogo. Formações que são meta pro jogo. Estilos de jogo que são meta. Passos que são metas. Tá ligado? Várias coisas. Tá ligado? Táticas. Que é isso aqui tudo que eu tô ensinando vocês. Conhecimento relacionado ao jogo. Principalmente tática. Busquem táticas rapaziada. Isso é importantíssimo. Truques e jogadas. Isso aqui eu gosto. Isso aqui é a minha parte favorita disso aqui. Pixels pra chutes. O olímpico. Muita gente não sabe. Mas tem um pixel ali no olímpico. Que você bota aquele pixelzinho ali. Não tem como errar. Não tem. Não tem. Isso aqui tem várias coisas. Dá pra achar pixels. Mano. Se tiver alguém nerd pra estudar pixel. Mano. Tu acha pixel a rodo. E vai te ajudar um absurdo, maluco. Aí você treina esse pixel assim. Memória muscular pura, velho. Ó. Troca de passes curtas. Mano. Isso aqui tá ligado com aquele tic tac aqui. Tic tac e troca de passes curtos. Mano. Passe curto é uma arte. Passe curto é a arte do futebol. É como você arma melhor o jogo. Jogadas ensaiadas. Isso vem tanto de faltas. Quanto jogadas em campo assim. Uma faltinha ali. Você pensa numa jogada ensaiada. É perfeito. Agora a última coisa. Antes da replay. Antes de uma transmissão aqui. Que eu vou pegar e analisar. E é isso. É a comunicação. Comunicação temos. Tom da voz. Clareza. Informações. Seguinte. Comunicação em cal. Muita gente não sabe se comunicar em cal. Tom da voz. É pra você falar como eu tô falando aqui. Gritando. Não. Tipo assim. Na cal você tem que se comunicar mais ou menos assim. Mano. O cara tá passando ali. Tá ligado? Você passa a info. Tá ligado? Você vai passando falando com calma. Tem um jeito de você se comunicar numa cal. Tá ligado? É o tom da voz e sua clareza. Tente ser claro e objetivo. Na questão da clareza. É você falar na questão assim de tipo. Você evitar coisas muito longas. Tente falar coisas curtas e rápidas. De preferência. Isso pra dar informação. Clareza. Tá ligado com informação. Informações podem ser várias coisas. Mas informações principais. Tem a de ladrão. E companheiros livres. Aqui em comunicação. O ideal é o seguinte. Um jogador de fora. Passar a comunicação pro time todo. Ou se não. O capitão puxar a responsabilidade. Ou qualquer jogador que queira. Pra passar as principais informações. Puxar a cal, rapaziada. Tem nego passando ali. Mas todo mundo do time tem que fazer isso. Alguém passando ali. Tem ladrão aqui. Tá ligado? Mas ideal que seja uma pessoa. Pra fazer as cal sempre. Mas o time todo pode fazer isso. Entende? Bom. Aqui de tática. Eu acho que deu. Meu mapa mental aqui. Eu acho que eu vou fazer isso.